Música Olha ela aqui, Cláudia Matarazzo, palestrante desta noite que celebra os 30 anos do Mendes Plaza Hotel Mas eu conheço, você tem uma convivência, uma interação, uma integração com o Santos gigantesca, né, Cláudia? Não é, eu digo que é coisa de outras vidas, porque eu sou cidadã santista e é engraçado que nunca tivemos assim Ah, mas tinha casa de praia em Santos, apartamento, não, minha família não tinha esse histórico de Santos É euzinha mesmo, tem uma grande amiga aqui, que é a Ruth Teixeira e a Marisa Diniz é outra grande amiga E daí os amigos vão fazendo outros amigos Cláudia, essa coisa de você ser autora de tantos livros já, sobre tantos assuntos, mas que são assuntos que são transversais entre si, né? Tanto de começar a bater papo contigo aqui, eu vi que tinha uma pessoa ali conversando contigo, é sempre assim? Alguma consulta? Em geral, as pessoas consultam sobre coisas muito simples do dia a dia, né? Porque a gente fala de comportamento, de melhor convivência ao vivo, que a gente tá precisando, né? Porque todo mundo hoje só convive virtualmente Então as pessoas têm muita dúvida, até quanto a essa coisa do virtual, né? A coisa de grupo de WhatsApp, eu posso isso, posso aquilo, fiz isso, então não custa responder, né? Eu notei em determinado momento da sua palestra, do teu bate-papo lá com os convidados, você dizendo o seguinte Olha, quando a gente entra, por exemplo, numa concessionária, se a atendente estiver no telefone e não te atender rapidamente, já é um ponto negativo pra ela É um ponto negativo, muitas vezes você entra na loja e a vendedora tá, ou o vendedor tá, o celular, ok, beleza, acontece, ou no WhatsApp, digitando Você fica lá um minuto, mas não mais que um minuto, a pessoa não levanta o olho pra você, eu saio, ela perde a venda, desculpa Eu não vou ficar esperando, né? E aí a gente percebe essa movimentação na coisa do comportamento, da etiqueta, porque isso faz parte da etiqueta empresarial, comercial Mudou muito, né, Cláudia? Mudou muito isso no longo do tempo Mudou muito, o que mais mudou e que eu fico muito impressionada, é que hoje você faz convites por WhatsApp É, é verdade, convite físico já não existe com as imagens É muito difícil, é só em coisas mais oficiais, mais solenes E aí você faz a confirmação de presença por WhatsApp, que antes você fazia por telefone mesmo, né? E agora não, agora monta-se um grupo de confirmação de presença, é muito doido Mas eu acho que a gente tem que saber mixar essas ferramentas, não perder a referência do convívio ao vivo Porque a gente vive num mundo real, a gente convive ao vivo O que a gente observa muito hoje em dia, infelizmente, né? São famílias dentro de restaurantes, em locais públicos, né? Ao redor da mesa, cada um com o seu celular de cabeça baixa, isso é terrível, né? Então, isso é terrível porque cria histórias paralelas que nunca se encontram Então, assim, cada um com o seu celular, cada um com os seus contatos, com o seu grupo, com o seu tudo Mas eles estão juntos ali naquela mesa e não se conversam, não cruzam a história Não tem uma emoção, então isso é muito ruim Quando antigamente, quando as pessoas se reuniam à mesa, era pra conversar mesmo, né? Era aquela conversa que não acabava mais, e conta caso, e conta um, e conta outro, e dá risada Então, isso que tem que acontecer Deixa eu te falar, fala um pouquinho sobre o EAD Que você agora tá com vários cursos de EAD, né? Agora a gente tá com um portal, aliás, é um portal aqui de Santos Ele nasceu aqui em Santos, com as nossas sócias que são da Iblanco Que é uma agência de marketing aqui de Santos É o Cláudio Amatarazzo Ensina É um portal de cursos à distância, onde a gente tem 18 cursos, bem variados São cursos complementares, livres Nós temos uma parceria legal com a Unisanta, com a Universidade de Santa Cecília Então, quem entrar pelo portal da Santa Cecília, tem um desconto considerável nos cursos É muito legal E tem desde, assim, entrevista de emprego, que hoje precisa, né? Desde a hora do momento em que ela sai de casa, se veste, o que mais? Até como é que ela vai planejar esse trajeto, como ela chega nessa entrevista, como falar O que falar, né? Conhecer um pouquinho da empresa é importante também, né? É muito importante Dar uma entradinha no site, no Face, a empresa Entender como é que as pessoas da empresa, como elas funcionam, qual é o código de investimento dessa empresa Isso é muito importante também, porque você... a imagem é 60% Cláudia, com relação a... eu já tive ocasião de ter candidata a trabalhar na minha produção do programa E quando a gente... a gente sempre pesquisa o Face, né? É inevitável, praticamente E quando você vai para o Face, você vê um comportamento no Face que não é adequado com aquilo que você esperava Para a função que a pessoa está se propondo a ocupar Isso também é importante? E as pessoas perguntam em relação a isso também? As pessoas têm que entender que Facebook, todas essas ferramentas, elas não são um outro eu Não é lugar de terapia, não é lugar de terapia As empresas vão usar isso, elas usam inclusive em casos de demissão, como cases Usam juridicamente Falou assim, é, é, ué, por quê? Um caso de demissão, a pessoa pode provar pelo Face, deste funcionário Que ele não estava se comportando adequadamente Ah, por quê? Que não era, não fazia parte do código da empresa Então é muito importante que você se mostre de uma maneira coerente com aquela que você quer se vender Ah, quer dizer, não é, ah, eu sou meu outro eu no Face Não tem outro eu, não existe isso, né? Então é muito importante, você posta menos, posta sempre com descrição Nunca poste uma coisa que você não diria pessoalmente na cara da pessoa É, só uma dica interessantíssima Isso é uma dica muito simples e muito fácil de seguir Olha, deixa eu pegar um pouquinho mais das informações da Cláudia aqui Porque além desses cursos que, dos vários cursos que ela estava fazendo do EAD De um deles, me chamou bastante a atenção Que é de organização de eventos cerimonialistas Que é uma área que você domina, né? É Largamente, por quê? E o Brasil entrou na rota dos mega eventos, né? Hoje a gente já tivemos Copa Já tivemos, agora, Olimpíadas Rock in Rio, tá tudo aí, né? Então nós sabemos fazer eventos Nós somos bons de eventos Mas a gente precisa de técnica, de metodologia E isso muito poucos cursos dão Esse nosso curso de cerimonial e protocolo Ele é realmente, ele é todo baseado nessa minha experiência De sete anos na frente do Governo do Estado Dos eventos, né? Então a gente teve desde Papa Bento XVI Até George Bush Até Príncipe do Japão, Naruhito Herdeiro da Cororo Passou de tudo nesses sete anos Agora é fato, né Cláudia? Que esses promotores, esses organizadores de eventos Cerimonialistas também Tem tido que se virar bastante com o enxugamento de verbas E de investimentos para eventos É, o único setor que não se abalou Até nesses dois anos foi o de casamento, né? É, né? Casamento que eu só investe mesmo Diminuiu, fazem menor, mas fazem Fazem, fazem bem, fazem bonito E dá para fazer um petit comité Uma pequena festa? Tanto dá que hoje virou uma tendência mundial Não é só no Brasil Hoje é mini wedding É tal do mini wedding Agora é até 100, no máximo 100 E aí, Cláudia, a dica na hora de selecionar os convidados Que a pessoa fala Puxa vida, eu tenho 300 amigos Tenho uma família gigantesca Ninguém tem 300 amigos Eu brinco, falo assim Sabe como é que você escolhe? Logo, também simples Essa pessoa já veio tomar café Você conhece a casa dela? É Você foi tomar café na cozinha dela? Esses são os primeiros da lista Não Então, se ele nunca te convidou para a casa dele Por que você tem que convidar ele para o seu casamento? Deixa eu bater um papo com o Gustavo Piazentin Ele que é gerente de alimentos e bebidas aqui do Mendes Plaza Hoje, fazendo essa celebração de 30 anos de atividades E o hotel, ao longo do tempo, tem que estar sempre se dinamizando Se modernizando também E nesse segmento também não é diferente Cardápio, opções gastronômicas, opções etíricas E também de refrigerante E a água tem que estar sempre atualizada Verdade, Pedro Bem-vindo É um prazer recebê-los A gente tem que estar sempre inovando, mudando Buscando variedades, inovações Nas tendências também dos cardápios Para atender os nossos clientes Como é que vocês fazem, Gustavo? Eu tenho o maior carinho e a maior admiração Pelo Danilo Nascimento Que é o chefe criado na casa aqui praticamente E o Danilo está sempre experimentando Novas receitas, trazendo novos sabores Novas experiências gastronômicas Como é que é feita essa experiência? Como é que vocês adotam o prato para colocar no cardápio? Testam entre vocês? Como é que funciona isso? Fazemos essas experiências, buscamos Pô, sou candidato, você precisa de um degustador Opa, com certeza É, buscamos as tendências de mercado também O que o pessoal está buscando fazer E o Danilo gosta muito também Nós buscamos fazer isso Ele faz os testes internamente Com os colaboradores, com a equipe E claro, seguindo a tendência de mercado E a gente coloca em prática aqui Para os nossos clientes de sociais Eventos corporativos Interessante dizer, né? Que o Mendes Plaza e esse setor Que o Gustavo acaba comandando Estão sempre preocupados também com a questão Das estações, do clima Muita gente que vem à Baixada Santista Pensa que é só verão, que é só salada Mas tem os períodos de peixe, né? Frutos do mar Mas tem os períodos de inverno Então, onde vocês tem fundi Fazem uma série de ações Que tem a ver com o clima de cada estação Exatamente Aí é o período de inverno Nós temos o fundi no restaurante The Garden, né? Estamos com o Happy Hour também Às sextas-feiras, no First Bar Que é algo também que a gente está buscando fazer Para o público local também Para frequentar o hotel Conhecer a nossa estrutura com os Happy Hours Essa é uma retórica que me parece Se muda, muda bem vagarosamente, né? A questão do morador da cidade onde o hotel está instalado Ou da região onde o hotel está instalado Também frequentar para café da manhã Para o almoço, para o jantar É uma coisa que aos pouquinhos, né? O cidadão vai adquirindo o hábito Mas muito devagar, né? Exatamente A gente está buscando fazer essas divulgações também No site do hotel No Facebook do hotel E o pessoal agora está começando a frequentar mais Os nossos locais, restaurantes, os bares E conhecer a nossa gastronomia O café da manhã é de uma variedade imensa, né? Muito grande A gente tem mais de 100 itens aí no nosso café Mais de 100 itens E o pessoal está gostando Não conhecia Estão começando a conhecer Esse serviço, né? Diferenciado E temos muitos elogios O pessoal está começando a conhecer E frequentar os nossos serviços E no horário de almoço e jantar Tem dias da semana com pratos específicos Na sexta-feira é o bacalhau mesmo? Isso Sábado a gente tem menus diferenciados, né? Conforme também o nosso movimento A gente tem o buffet Temos o alacarte Então temos as opções variadas Tanto no almoço quanto no jantar E todo mês a gente está buscando Essas inovações com dicas do Danilo Do chefe Danilo Com um prato diferenciado Com um preço também acessível Bacana Seja durante a semana Como no final de semana Deixa eu bater um palco com a nossa coordenadora de eventos Uma mulher que é muito dinâmica Que está sempre agitada aqui Está em efervescência constante A nossa Renata Fugada, sabe? A Renata que está quase fazendo 30 anos já junto com o hotel 22 22 22 Muito orgulho Desses 30 anos Eu estou aqui há 22 anos Eu de coração eu digo Que eu sou muito apaixonada por essa empresa E assim São 22 anos de história E a Renata só acumula esse tempo todo Claro, pelo carinho que a família tem com ela Os empreendedores aqui Os gestores do hotel Mas claro, pela sua competência Acima de tudo Não é fácil administrar Olha, são mais de 40 espaços diferentes Para eventos aqui Com tamanhos Com formatos Com propostas completamente diversificadas Não é? Aí tem que aliar isso A parte de alimentação e bebidas Tem que aliar isso com tanta colabora É uma doideira isso, né? Olha, Pedro A gente já vem no terceiro final de semana consecutivo Com quatro eventos empresariais acontecendo E à noite casamento E o mais legal é que Tem que aliar durante o dia Exatamente E à noite E um cliente não sente que o outro está na casa Isso é muito bom, né? Só lembrando que são as 40 salas E o mais legal na logística do evento É que são em quatro andares diferentes Então um não sente a presença do outro Eu estava batendo papo com a Claudinha Matarazzo agora Que aliás é uma santista de coração A cidade adora a Cláudia A Cláudia adora a nossa cidade E ela me dizia o seguinte Olha, Pedro Um dos setores Um dos poucos setores que não sofreu Com essa crise Que não sofreu muito Com essa crise E praticamente não sentiu O setor de casamentos É isso mesmo que você percebe, Renata? Olha, eu percebo que está aquecendo bastante Graças a Deus A nossa agenda para o ano que vem Está quase lotada Quase lotada No ano que vem todo Final de semana Sexta e sábado Quase lotada O hotel tem poucas datas disponíveis Mas não, Irvãs Venham, tá? Eu estou esperando vocês É, sempre tem uma De repente a data que você quer Por sorte ainda está disponível Olha, o gostoso do hotel É que assim O gostoso de fazer um evento Principalmente de casamento no hotel É que você tem a possibilidade De hospedar aí Os familiares Que de repente vêm de fora Vêm de interior Vêm de outras cidades De outros estados A noiva Já podem passar a noite aqui Para depois irem viajar Se forem viajar Enfim, tem uma série de circunstâncias Que inclusive vocês acabam até fazendo campanhas Promoções Que favorecem isso Com certeza O casamento é completo Ele pode fazer a cerimônia religiosa no hotel Faz a festa Os convidados já ficam aqui no hotel O mais legal Já se encontram no café da manhã E às vezes vira piscina e almoço A família toda unida É, muito gostoso isso Realmente, né? O fato de vocês estarem fazendo a celebração dos 30 anos Na segunda-feira Foi por falta de agenda também, ou não? Foi por falta de agenda Foi Eu tenho que confessar Prioridade para os clientes, lógico Com certeza Com certeza Depois de um final de semana aí Turbulento Com quase 5, 6 eventos acontecendo no mesmo dia Todo mundo aí se empenhou Para estar aqui hoje, né? Sorrindo e recebendo Que é um prazer enorme Tchau! 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 Tchau!